Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Deixe o seu recado Após sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após sinal Deixe o seu recado Deixe pra mim aí, vai Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Oh baby, me atende Após sinal Após sinal Deixe o seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Essa é uma das músicas mais apaixonadas que existe É pouco dizer Que é você a minha outra metade É pouco dizer Que daria a vida Meu destino e algo a mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Com você Vou te provar Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Com você Segura Segura Esse é o show de bar pra vocês Não vai durar Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Se é muita areia Troca 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 o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem pra minha Troca Vai e troca 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 E vem pra minha vida Troca 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 Vem pra minha vida Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night, cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca, cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, você beija, eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Se for pra ir embora, já passou da hora de você sair Afinal você também nunca fez questão de ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua eu fingo nem te ver Cê vai saber de mim pela boca do povo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo? Ou já se esqueceu? E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo? Ou já se esqueceu? E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo? Ou já se esqueceu? E quando descobri que eu tô arrumando outra paixão Imagem da outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um pingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo? Ou já se esqueceu? Lembra de jeito nenhum De forma alguma Vou te contar uma coisa parceiro Esse show de bar só tem moda boa Tem jeito de escutar e não beber não Cê tá doido Vai lá Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Meu Deus Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus ela é demais Meu Deus ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Ela é demais Ela é demais Meu Deus ela é demais 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 Esse é o show de bar Pra vocês, Matheus Ferraz e Thiago Essa é sofrida demais Demais a conta Mas conta pra nós aí Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Fecho a janela Dá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade É esse o meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade Manda saudade sair Vai trovejar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará saudade Matará saudade É esse o meu desejo Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Quanto a mulher ama Ama pra valer É verdade Dizem que o homem Tem instinto animal Só sei dizer Que o homem que ama A mulher não cai Não trai O seu amor Fica frágil O povo E de caçador É caça É assim que eu sou Homem pra ser homem Não precisa provar Que é homem conquistando um harem Mas precisa várias vezes Conquistar o amor Da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o tom de apaixonar Não ter vergonha De falar que é louco por ela Quando a mulher te ama Ama pra valer Não duvide dela Não tem segredos do amor Não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor Não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe tudo um do outro É coração Não tem segredos do amor Não tem mistério A paixão De uma costela For gerar de ser original Pra ela Doa a vida Sei que tenho Só por ela Esse instinto animal Pra ela Acredita Pra me fazer O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Show de bar Show de bar Deus Hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Deus Deus Veja a minha dor Veja a minha dor Meu sonho de amor Me deixou sozinho Deus Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Eu já tentei mudar, mas só sei voltar pro mesmo caminho Deus, ela me pegou com suas mentiras, promessas de amor Deus, veja como estou, ela foi embora e agora voltou Não sei ela abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar E quando tocar em meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar Só ela tem o dom de me fazer chorar Deus, se ela abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar E quando tocar em meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo, me apaixonar Ela tem o dom de me fazer chorar 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 Mesa pra dois Deus, não sou um dos Num restaurante que... Vinho chileno Na entrada o ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Um batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui aquele tchau Tá entalada aqui, viu? Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Segura, parceiro Isso é show de bar pra vocês Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos vivendo esse amor Tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 E vai! Segura esse solo que sofre até a alma Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos vivendo esse amor Tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Hoje Cedo eu chorei Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça vaque e eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se sobra você na minha vida? Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se sobra você na minha vida? Show de bar com Matheus Ferraz e Tiago Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Essa merece Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Segura, parceria Estou sem direção mesmo Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Por esse amor Vivo esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou o alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer assim eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar E vai Sou do céu Essa é uma pinga Dá certo demais Por esse amor Eu me engano Eu me engano Que fazer assim eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Eu me engano Que fazer assim eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me engano 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 Obrigado.